Olá, Inzos e Valentinas, Britneys e Justins, como estamos? Já dizia o Justin Timberlake que what goes around, comes around. E ele nunca esteve tão certo. Isso quer dizer que tudo que vai, volta. E com ele, ou melhor, o karma dele, não seria diferente. Depois de anos dele atazanar a vida da Britney, a vida da Janet, a vida da esposa, ele que tanto criticou quem bebia, quem traía, hoje tá fazendo coisa muito pior. E até pra cadeia ele foi. São muitos os motivos que fizeram o nome do Justin Timberlake cair ladeira abaixo. E eu tô aqui, claro, pra colocar ordem nesse quengarau. Já vai preparando seu bye 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 para o Justin, porque essa história tem muitos altos e baixos. Mais uma coisa que eu tenho certeza é que essa fofoca tá suculenta do início até o fim desse vídeo. Então vem comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toto Pão, que é só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pra entender porque que o Justin tá vivendo a pior fase da vida dele, a gente tem que entender como era quando ele estava no auge de sua carreira. E pra isso, percebeu que a gente agora tá no final dos anos 90? Pois é, voltamos para uma época que a música estava entrando na era 2.0 do pop. Isso quer dizer que o Michael Jackson era o rei do pop. E Britney Spears estava pronta pra ser coroada como a princesinha do pop. E ao lado dela estava ele, Justin Timberlake, o príncipe do pop. Todo mundo queria ser a Britney Spears. E quem não era, queria ser pelo menos amigo dela. Ainda mais que nessa época a Britney tinha lançado Baby One More Time como single de estreia de sua carreira como cantora. Gente, imagina lançar essa pedrada assim de primeira. Isso foi lá em 1998. De uma vez assim, ó, a mulher já estourou no mundo todo. E aí entra o Justin Timberlake, que ganhou fama porque ele fazia parte do NSYNC, que era uma boyband, gente. Boyband nos anos 90 era sinônimo de sucesso. Inclusive, foi o NSYNC que lançou Bye Bye Bye, Baby Bye Bye Bye, que irritou por causa do filme do Deadpool e Tearing Up My Heart. Ele cantava, ele dançava, ele era o menino que era o colírio da época. Agora deu pra entender por que que os dois juntos eram o It Couple desse momento? Sem se contar que os dois cresceram juntos aos olhos do público porque os dois faziam parte do clube do Mickey, que era um programa da Disney na época. E aí eles começaram a namorar em 1999. E sério, parecia que o mundo inteiro estava apaixonado por esses dois. As revistas, os programas de TV, os fãs, o mundo queria saber tudo sobre Britney e Justin. Logo, os dois queridinhos da América definiam o que era cool naquele momento. Mas como em todo conto de fadas, esse casal também tinha o seu lado sombrio. E esse lado sombrio começou a aparecer justamente em 2002, quando o casal se separou. E aí, meus cristais, é que o drama começou de verdade. O namoro deles parecia perfeito, mas nos bastidores a coisa não era tão perfeita assim. Os dois estavam sob uma pressão imensa. Era turnê muito exaustiva, a constante atenção da mídia e, claro, as inevitáveis tentações que vêm junto com a fama. Lá em 2002, começaram a circular alguns boatos de que a Britney teria traído o Justin. A história mais comentada envolvia a Britney e o Wade Robson, que era o coreógrafo da Britney na época. Dizem que o Justin começou a desconfiar que o tempo que eles estavam passando juntos não era só para o lado profissional. Vale lembrar que o Wade Robson era próximo também do Justin, o que deixou a situação ainda mais delicada. E uma curiosidade aqui é que o Wade Robson foi o mesmo que denunciou o Michael Jackson por abuso. Embora essa suposta traição nunca tenha sido confirmada na época, foi grande o suficiente para levar ao fim do relacionamento do each couple do momento. E nisso, o Justin viu uma oportunidade de tirar vantagem. Ele resolveu transformar sua dor em música. E sabe o que ele lançou? Cry Me a River. Chore-me um rio! Essa música, gente, essa música foi basicamente o hino de separação daquela geração. Foi lançada em novembro de 2002, assim, um ano bem agitado para Britney e Justin. Essa música não só fez muito sucesso, mas também ajudou o Justin a se posicionar na carreira solo. Mais impactante do que a música em si foi também o clipe, que deixou bem claro que era uma indireta, ou melhor, uma direta, bem direta para Britney. Tanto que tem uma das cenas que é o Justin seguindo uma mulher que, por acaso, por acaso, lembra muito a Britney. Cabelo louro, mesmo estilo, assim, tudo milimetricamente calculado. E no clipe, essa mulher trai o namorado. Aí o Justin se vinga gravando um vídeo com outra mulher na cama, na casa dela. Ou seja, Justin Timberlake estava confirmando para o mundo que ele havia sido traído. Opa! Peraí que eu recebi agora uma notificação, e essa notificação não posso perder, viu, Cristal? Porque, assim, eu já falo inglês. Mas eu sinto que eu preciso continuar praticando, senão o meu inglês vai enferrujar. Não só inglês, mas eu adoro estudar línguas, né? Eu descobri que esse é um dos meus hobbies. Eu estou em uma busca por hobbies. Aí eu já estudei alemão, eu já estudei sueco, eu já estudei polonês. Agora, eu acho que está sendo mais eficiente eu conseguir manter a fluência e praticar o meu inglês, porque eu estou usando o aplicativo da Babel. E é aqui no celular, que eu acho muito mais fácil. E, assim, a Babel foi o primeiro aplicativo de idiomas do mundo, e segue sendo o melhor de todos. Hoje, no app da Babel, você consegue aprender 14 idiomas diferentes. E você ainda pode fazer aula em tempo real com professores certificados. Claro que, de acordo com o idioma que você quer aprender. Aliás, eu amo quando conseguem juntar facilidade e qualidade. Ai, Breno, mas eu não consigo prestar atenção em aulas. Na Babel, você tem jogo, você tem podcast e você tem ferramenta com reconhecimento de voz para te ajudar no desenvolvimento da sua pronúncia. Nesse momento, inclusive, eu estou fazendo a aula de inglês. Estou no momento de revisão. Meu nível é o C1. E aí, você pode escolher. Ah, eu quero revisar essa lição falando, cartões de memória ou escrevendo. Eu vou falando, né? Já que eu estou aqui com o microfone. Aí, ó, você segura aqui para falar a Bust. Tudo certo. Podunk. Inclusive, eu descobri essa palavra aqui, que significa, assim, um lugar pequeno e insignificante. Eu gosto também que você consegue acessar um plano de estudo personalizado para o seu aprendizado. Tem também as sugestões do que você poderia estar revisando. E do nada, aparecem umas notificações do tipo, Ah, essa palavra só se usa no inglês britânico. Ou essa palavra você só vai ouvir no inglês americano. E outra, tá rolando um desconto de 55% para nós, cristais, deste ecossistema. Clica no link da descrição ou leia o QR Code para levar ao app da Babel. E aproveita, porque agora dá para pagar em parcelas mensais. E o gás, vamos estudar. Inclusive, comenta aí qual idioma você vai começar estudando na Babel. E depois que você usar o app, me conta também o que você achou. Eu, Breno, estudante de línguas, estou amando. E palmas para a Babel por escolher e confiar no nosso canal para essa parceria. Agora falando de outro estudo, que é o da fofoca. Aliás, História do Mundo Pop, módulo 1. Eu só sei que essa narrativa de Britney traidora, na época, pegou. E a mídia caiu em cima da Neide. Que não só estava lidando com o término, mas estava vendo a sua imagem pública ser arruinada. Ela foi acusada de ser a vilã da história, enquanto o Justin estava sendo aplaudido por transformar a dor dele em arte. Vamos lembrar também que o tempo era 2002. E essas discussões sobre feminismo... Niawó! Não existia! A mídia adorava um drama e aí começaram a fuxicar a vida da Britney buscando qualquer detalhe possível para render uma matéria e jogar ainda mais o nome da Neide na lama. Reforçando que ela foi a grande responsável por jogar esse relacionamento no lixo. Como se tudo isso não fosse o suficiente, o Justin foi lá e fez alguns comentários e entrevistas que jogaram mais lenha ainda na fogueira. E em várias ocasiões ele falou sobre o relacionamento de uma maneira que fez parecer que a Britney era sempre a culpada por tudo. Por exemplo, tem uma entrevista que ele deu para o programa Star and Buck Wilde que ele insinuou que havia perdido a virgindade com a Britney. Reforçando essa teoria que a Britney era uma grande loba. Hoje em dia, gente, o Justin seria escorraçado, eu acho. Como está sendo, né? E a Britney eleita loba. O pior é que esse cachorro desse Justin sabia exatamente o que ele estava fazendo porque ele estava aproveitando o sucesso da música. Como também escrevendo para si a narrativa de bom moço, coitado, rei da coitadolândia, traído. Claro que com o passar do tempo, não só a mídia comprou essa história como também o público que ficou do lado do Justin. E aí, em uma entrevista de 2003 com a Barbara Walters, ele falou abertamente sobre a vida sexual com a Britney. Revelando detalhes que muitos consideram desnecessários e até muito desrespeitosos. E durante anos o Justin se manteve nessa postura. Fazendo comentários depreciativos sobre a Britney e se aproveitando da situação para quanto mais ela afundasse, mais ele crescia. Vou dar um salto temporal para 2023 para dizer que a Britney acabou confirmando que sim, ela teve um caso com o Wade Robson na época, anos depois. Mas também revelou que o Justin tinha traído ela. Ela não quis revelar o nome dessa pessoa com quem Justin traiu. Até porque não vinha ao caso, já passou muito tempo, essa pessoa já tem família, filhos. E a Britney não queria mexer em time que estava ganhando. Tá mais que claro que esse término foi um divisor de águas para ambos. O Justin conseguiu capitalizar e a Britney sofrer. Sofrer. Nesse mesmo ano de 2002, o Justin estava lançando o álbum dele, o Justified. Que trocadilho podre, né? E aí ele estava decidido a mostrar para as pessoas que ele não era só o ex da Britney. O álbum foi um sucesso? Foi. Parte por causa do buzz do término. E também porque ele tinha lançado a música Like I Love You e Rock Your Body. E aí ele mostrou que ele tinha talento de sobra, que ele conseguia sim manter uma carreira solo. Era como se o cachorrinho, coitado, estivesse renascendo das cinzas. Aí ele saiu em turnê, ganhou prêmio, se firmou como um dos maiores nomes da música. A carreira dele foi crescendo à medida que a da Britney ficava cada vez mais complicada. Não podemos esquecer que dois anos depois aconteceria o Super Bowl de 2004, que ele sem querer deixou escapar um peito da Janet no palco, enquanto eles estavam fazendo uma apresentação. Vamos lembrar da magnitude que é o Super Bowl. É um evento que é transmitido no mundo inteiro e tem uma grande comoção para saber quem vai se apresentar. São apenas nomes grandes e no palco tinha apenas Justin Timberlake e Janet Jackson. Só que depois desse episódio, a Janet foi escorraçada. Ela levou um shadow ban da mídia, enquanto que o Justin permaneceu calado. Em nenhum momento foi lá defender a Janet e a culpa recaiu sobre ela, de que o comportamento inapropriado foi dela. Sendo que quem puxou o negócio foi o Justin. Depois desse episódio, ele começou a se distanciar de tudo que poderia ser polêmico. E aí, nas entrevistas que ele deu depois disso, era como se fosse, assim, a pessoa mais prudente em todas as suas escolhas. E sugerindo críticas a pessoas que tinham comportamentos excessivos, seja com bebida, ou então que cediam às tentações dos bastidores da mídia. Por outro lado, pra Britney, o tempo passou. Ela se casou com o Kevin Federline, passou por um divórcio conturbado. Teve a briga pela guarda dos filhos. Teve também o infame episódio de 2007, em que a Britney raspou a cabeça, atacou o paparazzi com o guarda-chuva. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando o momento que a Britney ia desmoronar. E infelizmente foi isso que aconteceu. Enquanto isso, o Justin tava lá, lançando mais álbum, fazendo mais turnê e ganhando prêmio. Até pro cinema, o bonitão foi. Antes a gente tivesse escutado a Amy Winehouse na época, né? Lógico que o Justin não era exatamente um santo, mas ele não perdia a chance de dar umas alfinetadas nos outros. Em várias entrevistas, como eu falei que ele tinha esse ar de que tava acima de todo mundo, que era um homem muito responsável. Acho que o Justin assumiu uma skin de coach, tipo, gente, eu sou melhor que todo mundo, tá? Eu sou uma pessoa com foco, determinação. Ele não criticava, tipo assim, fulano, você tem que parar de beber. Ou, ai, fulano tá bebendo demais. Só que numa entrevista que ele deu pra revista Playboy de 2011, ele falou como ele se mantinha focado e evitava cair nas armadilhas que muitas celebridades enfrentam. Abre aspas. Eu sou uma pessoa que gosta de manter o controle. Nunca gostei de perder o controle. Eu tento manter tudo em equilíbrio. Eu me cuido, tento comer bem e me manter saudável. Tenho uma boa estrutura ao meu redor, que me mantém com os pés no chão. O tempo foi passando, essa estrutura foi ficando fraquinha, né, Justin? Tanto que, em 2016, a gente já tem um grande momento lá no Twitter, em que ele sofreu uma onda de desaprovações. Isso porque o Jesse Williams tava recebendo um prêmio humanitário no BET. E no discurso, ela basicamente disse assim, estamos fartos de como a branquitude explora e descarta a cultura e as vidas negras. O Justin, branquelo, diz que ele se sentiu inspirado com esse discurso. Aí um repórter que cobre política, o Ernest Owens, perguntou assim, ô Justin, então quer dizer que se você se sentiu inspirado com esse discurso, você vai parar com a apropriação cultural? Aí ele falou assim, mano, repara bem, somos todos iguais. Fia, o povo caiu matando, matando, matando em cima dele. Eis que, dois anos depois, em 2018, ele lança um álbum que, sinceramente, ninguém pediu. Ele voltou pra música depois de muito tempo se dedicando ao cinema com o álbum The Man in the Woods. Que era um álbum, assim, mais puxado pro country. Como se fosse uma redenção, como se ele estivesse voltando pras origens. Que, na verdade, ninguém entendeu o porquê. E todo mundo esperava um pop farofa do jeito que ele lançava. E aí veio um country. E as pessoas leram como forçado demais. Tipo, Justin, o que isso tem a ver? Para de fingir ser cowboy. Eis que, em 2019, ele estava nos bastidores do filme Palmer. E a gravação estava acontecendo lá em Nova Orleans. E aí teve um happy hour com as pessoas do elenco. E, detalhe, diz que nessa cidade tem uma vibe de festa sem fim. Tem até carnaval lá, né? Talvez o Justin tenha entrado demais na vibe da cidade. Ou talvez a bebida tenha entrado demais no corpo dele. Só sei que ele ficou de um chameguinho com a Alicia Wainwright. Que era a colega de elenco dele. Até aí tudo bem, né? Tipo, ai, gente, colega de elenco. Saindo depois do trabalho. Só que o plot twist é que... Quando eu falo que ele estava de chameguinho, é porque ele estava com a mão na perna dela. Ela com a mão na dele. Então, uma coisa bem íntima. Pra um homem casado? Eu já sei que o Justin tinha bebido umas boas doses de sei lá o que. E ele estava com aquele jeitinho clássico de quem já estava misturando. Tipo, ai, namoro ou amizade? Ai, não sei o que é. Claro que os paparazzi estavam lá pra registrar tudo. E aí as fotos começaram a circular como fogo em palha seca. E o que deveria ser só uma noite pra relaxar. Virou, gente, um climão. Irmão, vale dizer que o Justin começou a namorar com a Jéssica Biel em 2007. E ficaram noivos em dezembro de 2011. E aí o Justin, vendo o tamanho da encrenca que ele tinha se metido, foi pro Instagram e soltou um grande pedido de desculpas pra ver se dava pra apagar o incêndio, né? Falando que foi um erro de julgamento, que ele estava bebendo demais naquela noite. Nossa! O prefeito da Estou Certo Holândia bebendo demais. Ai, olha o que diria! E ele falou que lamentava profundamente ter colocado a família dele nessa situação. Você lembra o que ele fez com apenas a suspeita de que a Britney tinha traído ele? O escarcel que esse homem fez até música. E aí, gente, depois de 2019 pra frente, a ladeira abaixa, tá? Porque em 2021 saiu o documentário Framing Britney Spears, que resgata uma entrevista com a Diane Sawyer, que agora tá sendo divulgada pra uma nova geração. Isso quer dizer que tem uma desconstrução, tem um ponto de vista mais elaborado. Não tava passando o pano tóxico dos anos 2000. A chamada que ele fez sobre a Cri-me-a-River, o que léssão você aprende de isso? Eu acho que realmente se veja por si mesmo. Se veja por si mesmo. Se você estava falando com sua irmã agora, e a garota que disse que ela ia ficar a virgem até que ela se casou, você ainda acha que há algo a ser dito por isso? Eu acho que, honestamente, se você puder esperar até que você se casou, eu acho que você definitivamente deve fazer isso, porque é muito mais sagrado. E há uma razão de dizer que fazer isso. Há uma regra no livro, o bíblo, que diz que eu acho que é uma coisa muito importante para fazer. Mas eu acho que na realidade, se você realmente sabe em sua coração que você vai estar com essa pessoa forever, e você realmente acha isso com todo seu coração, E aí ele correu para o Instagram de novo para pedir uma desculpa. Sinto muito pelas vezes em minha vida que minhas ações contribuíram para o problema, em que falei fora de hora, ou não defendi o que era certo. Se for procurar essa postagem no Instagram, ele deletou. E foi, gente, um grande pedido de desculpa. Teve gente falando que ele fez isso sozinho, e foi realmente de coração, não foi por publicidade. E lá no final ele coloca assim, eu também me sinto compelido a responder em parte, porque todos os envolvidos merecem algo melhor, e mais importante, porque essa é uma conversa maior, da qual eu quero de todo o coração fazer parte e crescer. Tá, mas o que ele fez depois para honrar isso? De novo, o pedido de desculpa está deletado lá no Instagram, que era o mínimo, tá? Para mostrar para as pessoas, tipo, gente, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. Logo ele, né, o coach da Estou Certo Holândia. Em 2022, até o Sex Appeal, ele perdeu. Muita gente acredita que o Sex Appeal tenha feito esse um puff depois que ele participou de Trolls, o filme. Em um artigo do The New York Times, a Lindsay Zolades disse que o Justin estava preso na imagem de 2012, quando ele aparece no tapete vermelho, bem sexy, bem, ai, eu sou um machão. Sendo que, nos dias atuais, tem uma tendência dos machinhos, que é de ser mais soft boy, entendeu? Tem ali o Bad Bunny, tem o Harry Styles, o Tyler, the Creator, e o Justin estava meio fora de moda. Já não estava mais casando com o momento. E ai, gente, a última parte de terra na cova para o esquecimento do Justin veio com o lançamento do livro da Britney Spears. Começa leve para depois ficar pesado, tá? Abre aspas, Um dia, Jay, Justin e eu estávamos em Nova York, indo para partes da cidade que eu nunca tinha ido antes. Caminhando em nossa direção, estava um cara com um pingente enorme e brilhante. Ele estava com dois seguranças gigantes. Jay ficou todo animado e disse tão alto, Oh yeah, Fuxis, Fuxi, Dino Wyn, o que foi, meu mano? O Justin dá quebrada. Lembra lá da conversa do Bitsi de 2016? Falando sobre apropriação cultural. Gente, eu sei que eu falo que a apropriação cultural tem que acabar, mas no caso do Justin é muito problemático, porque tem todo um financiamento de carreira em cima disso, né? É bem a coisa do Elvis. Ai, pretos não podem fazer rock, mas o Elvis brancão pode. Do mesmo jeito, a única diferença é sendo branco. E aí, agora a gente entra na parte mais pesada dessa história, que anos depois, 20 anos depois, a Britney revelou que ela teve que interromper uma gravidez do Justin. E foi na época que eles estavam juntos sim, e ele mal ligou pra situação. Só pensou nele, Ai meu Deus, que vai ser da minha vida? Ai Britney, dá seu jeito. A Britney descreve essa decisão como extremamente difícil e dolorosa pra ela. Segundo o que a Britney diz, os dois estavam numa época, uma fase da vida, em que não se sentiam preparados pra ter um filho, mas ela queria levar pra frente essa gravidez. E o clipe de Every Time seria justamente sobre toda essa situação. Durante todo esse tempo a gente nem fazia ideia. E aí o clipe hoje tem um significado completamente diferente depois do que a Britney revelou. O Justin não fez declarações públicas imediatas sobre tudo que saiu no livro. No entanto, ele ficou numa posição bem delicada, porque a mídia estava esperando, os críticos estavam esperando por uma resposta, e ele não fez nenhum comentário sobre a situação. E essa história deixou todo mundo bem pensativo, porque agora a gente vê que o Justin tinha uma responsabilidade enorme em como a história da Britney era tratada na mídia. Eu acho que pra Britney Spears, a maior importância desse livro foi justamente mostrar o lado dela da história. Britney estava retomando o controle de sua própria narrativa, ao invés de que a mídia pudesse contar essa história. E o Justin jogando a lenha na fogueira pra piorar a situação. Inclusive, gente, esse livro é muito bom, vale muito a pena ler, tá? Eu li muito rapidinho, e olha que eu tava bem enferrujado da leitura. Eis que em janeiro de 2024, o Justin tem o seu comeback pra música, lançando Selfish, depois de quase seis anos, sem lançar nada. E uma análise do site, consequência, viralizou, porque dizia o seguinte, nos últimos dez anos, ele entrou no estúdio com os mais talentosos criadores de sucessos do mundo, apenas pra produzir uma música tão animada, quanto aquelas plantas que você compra de supermercado, leva pra casa feliz, e morre de um dia pro outro. E pior, pra ele, os fãs da Britney se mobilizaram pra colocar a música dela Selfish, porque sim, ela também tem uma, lá de 2011, acima da música dele, no topo das paradas. E deu certo, tá? Lá no iTunes, eles conseguiram ultrapassar os números do Justin, que tava lançando uma música recentemente. Britney, mil contra zero do Justin. E em fevereiro de 2024, dias depois da Britney vir a público se desculpar publicamente sobre como o livro dela teria afetado a carreira do Justin, ele em um show em Nova York disse o seguinte, eu gostaria de aproveitar a oportunidade pra me desculpar por coisa nenhuma. Gente, o homem fez coisa errada quando tinha a oportunidade de se redimir ainda debocha da situação. Claro que os fãs da Britney, principalmente, não receberam nada bem essa declaração podre do Justin. E isso só deu mais gás pro povo colocar a música dela acima da dele. Chegou o junho de 2024, ele, o homem mais moralista do mundo, cheio dos bons costumes, foi preso. Isso porque ele foi parado em uma blitz. O policial viu que ele precisava fazer um teste do bafômetro e não deu outra. Perdeu a carteira de motorista e foi preso. O Justin tava com o olho vermelho, a fala arrastada, aquela famosa aura futu de álcool. Não enganou ninguém que prendeu ele e pior, isso era durante a turnê dele. Dizem que alguém deu uma dica pra polícia. Claro que teve gente falando que era a Janet. E por favor, queria tanto que fosse. Só que a coisa agora mudou de figura porque a mídia que sempre esteve do lado do Justin passou a procurar a coisa, chafurdar na lama de Justin Timberlake pra trazer a tona mais poder da carreira dele. Ó o karma! E aí o povo começou a se questionar assim, nossa, tanta coisa ruim acontecendo na vida do Justin, será que ele merece passar por isso? Depois de tudo de ruim que ele causou na vida da Britney? Inclusive, em conversa com a People, o bartender do hotel que o Justin estava antes de pegar o carro embriagado, diz que ele bebeu apenas um martini antes de sair do hotel. E se ele bebeu mais coisa, não foi lá nesse bar. Eu só sei que os memes são de uma preciosidade. Teve gente falando que quando o policial pediu pro Justin andar em linha reta, ele tava andando desse jeitinho. Compararam a foto dele, a mugshot com a do burro do chureque e mais. Diz que o Justin falou pro policial com um bafão de cachaça assim. Meu Deus, isso vai arruinar minha turnê mundial. E o policial não reconheceu ele e falou assim, meu filho, que turnê? E ele, a turnê mundial, meu policial. Nessa onda caótica, não só a mídia começou a resgatar os podres do Justin Timberlake como também os fãs. Tanto que resgataram esse vídeo de maio de um show do Justin que teve gente achando que ele tava sob o efeito de droga. Eu só sei que tava muito estranho. Muito estranho, esse olho vidrado, o homem com ódio no olhar, sendo que assim, ele tava se apresentando pra ele mesmo, sabe? Era o show dele. Se você acha que o Justin vai ter descanso, meu amor, vai sair o filme baseado no livro da Britney. A Universal, inclusive, conseguiu os direitos desse filme pra produzir e convidaram ninguém menos que o diretor de Wicked, o John M. Choo. E tem gente falando o seguinte, abre aspas, o Justin está surtando com a ideia de ser retratado como vilão da história. Isso foi uma fonte que falou pra revista Heat. Dizem também que o artista teme que o filme prejudique sua imagem pública e sua carreira, especialmente após um ano marcado por polêmicas, incluindo o fracasso do seu último álbum e uma prisão por dirigir alcoolizado. E a Britney lá postando assim, gente, estou muito empolgada pra falar com meus fãs que eu tenho trabalhado num projeto secreto com o Mark Platt, que ajudou a Britney a sair do processo de tutela que ela estava passando por anos. O Mark Platt foi, inclusive, quem fez os filmes favoritos da Britney, segundo ela mesma, tá? Eu só sei que a vida é uma montanha russa. E o Justin Timberlake está descobrindo isso da pior maneira possível. Enquanto a Britney, depois de anos de sofrimento, finalmente está sendo não só acolhida, como também vista de uma maneira diferente do que ela foi vista durante todos esses anos. O karma realmente tarda, mas não falha. De uma certa forma, agora a Britney tem um papel também nessa troca de narrativa da vida do Justin, De mocinho a vilão. E eu dou os parabéns pra ela por isso. Aí eu te pergunto, você acha que o Justin conseguiria recuperar a imagem de bom moço do passado? Ou você acha que só piora mais ainda? Eu quero saber de você, meu cristal, tudo que você pensa porque eu estava salivando pra trazer esse vídeo aqui no canal e fiz esse grande dossiê para você. Inclusive, clica aqui no link da descrição pra conferir a oferta da Babel porque é um aplicativo maravilhoso. Muito obrigado também aos Cristais Membros. Muito obrigado também pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto